Tomando Chico, se prepara! Resurgência. Sobreviva para o seu time poder remobilizar. Elimine alvos para trazê-los mais rápido. Marquei uma ZA. Achei uma estação de fogo. Marcando o contrato. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Alvo abatido. Preciso de munição de escopeta. Marcando o inimigo. Oeste, o marcado! Oeste, o marcado! Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Tem reforço chegando na área Movimento inimigo Lançando inimigo Granada lançada Inimigo chegando na A.O Música Preciso de médio calibre Você está perdendo o terreno, agiliza Munição aqui Estou levando tiro aqui Movimentação ali Muito bem, o esquadrão está na zona segura Inimigos avançando Inimigo afim Movimento inimigo Soldado inimigo chegando Movimento inimigo avançando Entrega de armamento seguindo pra ir Inimigos avançando Inimigos avançando Inimigos avançando Movimentação ali Inimigos avançando Cuidado que atira Movimento inimigo Movimento inimigo Multiplicador de XP ativo Estou indo pra lá A gente tem uma melhoria de campo ativo aqui Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Joga seu dinheiro e passei Tem reforço chegando na área 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 Tem reforço Estou indo para a PN Estou indo para lá Estação de compra aliada mobilizada Estou indo para a PN Quora eu acompanhe Tem reforço Boa, boa, boa Outro Boa aí, fora aí Atenção, os inimigos mobilizaram a estação de compra Vira aqui O que é que, infeliz? Na frente, infeliz Vira aqui Vira aqui Indo pra lá Quanto de metrinho Ou, quanto fria Vira aqui Vira aqui Vira aqui Vira aqui Vira aqui Está vindo, está vindo, está vindo. Soldado inimigo chegando. De manga, de manga, de manga! Tem bala de manga! Como é? Eu não sei, Enzo. Eu já falei para você que eu não sei. Está tudo em cima do teatro. A resurgência vai acabar. Está tudo em cima do teatro. A liquidação acabou. Ajustando preços. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Gás a caminho. Inimigos avançando. Granada! O... Número 1, chega comigo. Chega comigo, Número. O esquadrão inteiro está na zona segura. Está mal. O que é isso? 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 Vai, Vulta!